Este é o selo que garante que estamos perante carne de porco 100% portuguesa. Quem o assegura é a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, através da marca Porco PT, a mesma que certifica a qualidade do produto e o bem-estar do animal. A origem é uma carne que ausenta de odores, mais tenra, mais paladosa e com uma qualidade bastante superior. Com esta marca, criada a 23 de junho, pretende-se dar ao consumidor português a oportunidade de escolha entre a carne importada e a nacional. E com isto, elevar este setor. Já existe no mercado, pode ser encontrada neste momento no grupo Oxã, em todo o grupo Oxã, na maior parte das lojas do Pingo Doce. Brevemente estará também nas lojas da Sonai e está em talhos indiscriminados. Acreditamos que o mercado pode crescer, tem de crescer em qualidade, tem de crescer na diferenciação, porque se não produzirmos diferente, se não produzirmos melhor, se não apresentarmos ao consumidor um produto melhor, não conseguimos valorizar. E o que pretendemos aqui é valorizar e criar condições para que o setor cresça, para que Portugal possa rapidamente tornar a ser autossuficiente na produção de carne de porco. Toda a produção nacional, que entenda que este é o caminho a seguir, pode associar-se ao projeto da FEPAS, cumprindo um caderno de especificações. Todos os produtores podem aderir a este projeto, todos os produtores podem produzir este porco, que dá esta carne, desde que manifestem o seu interesse e adirem às especificações de um caderno de encargos, aprovado pelo Ministério da Agricultura, certificado por uma empresa independente, desde que adiram e cumpram com as obrigações que o caderno de encargos determina. Todos aqueles que pretendem comercializar esta carne, que pretendem colocar esta carne à disposição dos seus clientes, e estou a falar para os talhos em geral, para a restauração, para o comércio, para o comércio, peçam ao seu fornecedor de carne, peçam ao seu matador, o matador que pergunta à Federação a quem compra os porcos, que nós temos porcos, neste momento já se estão a bater cerca de 3 mil porcos por semana, portanto vai ser um processo crescente, e, portanto, quem a quiser comprar, pergunte onde é que ela está, exija este símbolo, o símbolo Porco PT, que, portanto, existem porcos já disponíveis no mercado para a satisfação da procura. Cerca de 60% dos produtores nacionais já aderiram ao projeto de certificação, que se caracteriza como um regresso às origens. Sob o lema Deu Porco ao Manifesto, escolhe o que é nosso. A Porco PT vai percorrer o país de norte a sul, e dar a conhecer a todos os agentes ligados à fileira da carne de porco os benefícios de adesão à marca. Chaves recebeu o primeiro roadshow numa primeira ação que abrange os distritos de Bragança e Vila Real.